Vamos lá, vamos lá, Valmir, presidente, vai falando, como é que foi? Ganhamos! Ganhamos! A Azulzinho ganhou, ganhamos! Olha como é que você falou, o seu time, o nosso time? O nosso time ganhou! É isso daí, foi bom pra caramba! Claro, 4x2, fácil! Pra quem? O Azulzinho, é nosso! E quem que é o Azulzinho, é nosso? Claro que é nosso time! Então tá bom, quase que o Fabrício ganha aí o troféu! Não, quase, porque o Rogerinho fez a diferença, marcou 3 gols aí, e a torcida foi lá e deu pra ele o troféu! Então tá em boas mãos! Falou, presidente, um abraço! E até mais! Vamos voltar daqui a pouco, isso é o futebol das quintas! E até mais!